Olá, a presidenta Dilma Rousseff entregou o prêmio ODM Brasil, que incentiva ações, programas e projetos que contribuem para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milênio. A repórter Carolina Monteiro acompanhou a cerimônia e tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Malu. Eu converso agora com o presidente do Banco do Nordeste, Jurandir Santiago, o banco que é um dos patrocinadores da quarta edição do prêmio. Queria que você me falasse qual a importância de incentivar um prêmio como esse. A gente considera de fundamental importância porque os objetivos do milênio buscam melhorar a qualidade de vida de toda a população, principalmente o Brasil, no caso específico da nossa premiação. O Banco do Nordeste apoia desde o início da criação do prêmio. Estamos juntos. Além de participar da própria premiação, como hoje se realizou aqui, a gente apoia outras iniciativas, que foram, inclusive, algumas delas premiadas e reconhecidas aqui. A Secretaria-Geral da Presidência da República nos procurou e imediatamente nós aceitamos o convite. Já afirmamos hoje compromisso de, nas edições futuras, continuarmos juntos porque a gente acredita que, por meio do estímulo a essas entidades, a essas prefeituras que buscam fazer trabalhos direcionados para melhorar a vida da população, com certeza o Brasil conseguirá inserir e incluir novas pessoas que estão hoje ainda muito abaixo da linha da pobreza, especialmente na região Nordeste, onde é a atuação, a área de atuação do Banco do Nordeste. Vamos falar um pouco dessa atuação na região Nordeste, que para além das ações voltadas diretamente para o prêmio, vocês incentivam outras práticas que também buscam erradicar a pobreza, a fome, reduzir a mortalidade infantil, que são as metas do milênio. É verdade. A Presidenta Dilma deu como uma das principais missões do Banco do Nordeste contribuir para incluir. Nós temos no Nordeste brasileiro ainda quase 10 milhões de pessoas que moram abaixo, que sobrevivem abaixo da linha de pobreza e como missão do Banco principal para este governo, por determinação da Presidenta, nós estamos trabalhando no sentido de incluir. E temos feito isso por várias ações, participando da premiação, apoiando iniciativas que inclusive foram premiadas algumas delas aqui hoje. E eu destaco entre todas o microcrédito. Microcrédito Crescer, que a Presidenta lançou no ano de 2011. O Banco do Nordeste, no ano de 2011, respondeu por 93% de todas as contratações do programa Crescer no país. E estamos, neste ano de 2012, aumentando substancialmente a nossa carteira. O microcrédito do Banco do Nordeste, o Crédio Amigo, a gente consegue fazer operações de crédito a partir de R$ 100,00. E isso inclui aquele que é totalmente excluído. E traz uma condição de dignidade. Por meio da geração de renda, as pessoas conseguem melhorar a sua vida com a participação do Banco do Nordeste. Muito obrigada por sua participação na NBR. E é com você, Malu. Obrigada, Carolina. E o Prêmio ODM Brasil é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e com o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.